Festa no grito, pode, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda né Que tá de rock'n'roll, tá do que ficando amplé, vai lá A tribo se balança, o chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Avisou que vai rolar a festa Vai rolar, povo do gueto Mandou avisar, que vai rolar a festa Olá, povo do gueto Mandou avisar, sim, sim É estar o gueto, pode, pode, chega Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje, sem pensar no gueto Pode, pode, chega Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda pé Que tá de rock'n'roll, tá do que ficando amplé, vai lá A tribo se balançar, o chão da terra tremer Foi tentar de lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Avisou E que vai rolar a festa Vai rolar, povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar, povo do gueto Sim, sim, sim Na, 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 na Tá bonita, tá bonita, tá beleza Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Simora, simora, simora Tem gente de tour a cor Tem aça de tour a pé E da de rock ou Badoque de candomblé vai lá A tribo se balança O chão da terra tremer O preta de lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Avisou que vai rolar a festa Vai rolar Ovo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Sobrando lá Ovo do gueto Quero ouvir que vai rolar a festa Santão Nunes vai falar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar Ovo do gueto Mandou avisar Santão Nunes Não pare, irmão É, que é